Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados perto das 9 horas da manhã desta quinta-feira para a Avenida Luiz Antônio de Paiva Cantelmo, na esquina com a Travessa Freideodato, na Praça de Francisco Beltrão. De acordo com populares, um homem havia sofrido uma parada cardíaca e estava passando mal. Os socorristas tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, porém o idoso de 72 anos não resistiu e morreu. O corpo dele foi levado ao pronto atendimento do bairro Pinheirinho.